Nesta terça-feira, a Marinha do Brasil lançou com sucesso, pela quarta vez, o míssil antinavio de superfície, o Mansupfi. O lançamento ocorreu na região ao sul de Cabo Frio, Rio de Janeiro, onde contou com a participação das fragatas Constituição. O lançamento marcou o início da fase de qualificação do míssil e possibilitou testar alguns subsistemas, já em sua versão final de produção. Novos lançamentos de qualificação ainda estão previstos antes do início da produção do Mansupfi.